Jeff Boyd se ativando a voz Voz e violão Só penso em você gata Deixa eles falar porque na vida o tempo passa Eles que ficam sem graça Pois além de tudo, tudo isso Eu só penso em você gata Deixa eles falar porque na vida o tempo passa Eles que ficam sem graça Pois além de tudo, tudo isso Você ainda é a minha passa Se for pra ser, será Se não for, não será E já que eles ditam um ditado Então é nós que tá A dama e o vagabundo Enquanto eles vivem estagnados A gente gira pelo mundo A gente gira pelo mundo A gente gira pelo mundo Baby me desculpe mas eu tive que ir embora Não vou me perder nessas madrugas de pó Só vim pra terminar alguns sonhos Só vim pra terminar alguns sonhos Da continuidade antes que o nosso bebê fique nono Não se preocupe meu bem Eu tô fazendo tudo por nós Logo, logo voltarei pra nossa família Assim não viveremos mais a sorte Pois é que meu corre é diferente Eu sou uma pessoa só pra mudar a cabeça de muita gente Eu peço o sonoro varando outros continentes O rap evoluindo a alma mudando os atos da mente Só penso em você gata Deixa eles falar porque na vida o tempo passa Eles que ficam sem graça Pois além de tudo, tudo isso eu só Penso em você gata Deixa eles falar porque na vida o tempo passa Eles que ficam sem graça Pois além de tudo, tudo isso você ainda é minha parça Se for pra ser, será Se não for, não será E já que eles ditam ditado Então é a nós que tá Atame o vagabundo Enquanto eles vivem estagnados A gente gira pelo mundo A gente gira pelo mundo A gente gira pelo mundo E assim ficou graça A gente� adesce Obrigado.